E agora tem recado especial, viu? Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, completando hoje 72 anos. Em nome de toda a equipe aqui da TV Serra Dourada, ficam aqui os nossos parabéns, com um desejo aí de muitas realizações e saúde. Ele que, assim como o Jornal do Meio Dia, é aniversariante também deste mês de setembro.